Uma construtora comprou um grande terreno e está fazendo loteamentos. Um dos lotes é retangular e tem dimensões 40 por 60, conforme mostra a figura. Sabemos que esse lote representa 0,03% da área total comprada, então a área comprada inicialmente em quilômetros quadrados foi de... Então, pessoal, isso aqui é um lote, é um loteamento, só que esse loteamento corresponde a 0,03% da área comprada. Aí a gente vai montar uma regrinha de três. Goiabada, lindo! Vamos lá, o primeiro passo é achar a área desse lote. Pô, retângulo, né? Base vezes altura, comprimento vezes largura. 60 vezes 40 vai dar 2.400. Vai dar 2.400 metros quadrados. Só que ele está pedindo a área total. Ou seja, a área comprada é a área total. Como é que a gente vai montar isso daí? Regrinha de três neles. 0,03% corresponde a 2.400 metros quadrados. A pergunta é... 100% corresponde a quanto? A X. Aí, pessoal, questãozinha de porcentagem sempre cruza. Não troca ideia, né? Regrinha de três com porcentagem, você sempre cruza. Aí, irmão, vamos lá. É só ter paciência. Vai ficar 0,03X. Engole o choro e se embora. Cabeça de gelo. Vamos lá. É igual a 2.400... Perdão. É igual a 100 vezes 2.400. X vai ser igual a 100 vezes 2.400 dividido por 0,03. Aí, vamos lá. Método MPP neleis. Repete aí na sua casa. Vírgula embaixo, 0 em cima. Vírgula embaixo, 0 em cima. É muito tranquilo. Uma casa, você sobe um zero e tira a vírgula. Duas casas, você sobe com dois zeros e tira a vírgula. E assim sucessivamente. Três casas, três zeros e tira a vírgula. E assim sucessivamente. Vamos lá, pessoal. Cara, é muito simples. Aí, você vai olhar aqui. Quantas casas desse mais? Duas. Então, você acrescenta dois zeros em cima. Quando você tirar, para compensar, você acrescenta. Coloquei dois zeros em cima, para compensar. E aqui embaixo, ficou o quê? O três. Qual é a conta mais fácil? Essa ou essa daqui? Nem se compara. Então, pessoal. Repete aí na sua... Coloca aí no bate-papo. Vírgula embaixo, 0 em cima. Eu quero a sua participação. Método MPP. Continha com vírgula. Vírgula embaixo, 0 o quê? Em cima. Só que aqui eu coloco dois zeros. Por que eu coloco dois zeros? Porque eu tirei duas casas desse mais. Aí ficou fácil. Ó. 240 mil dividido por três. Vai dar 80 mil. Aí vai ficar 80 mil vezes 100. Aí é só acrescentar dois zerinhos. Beleza? 80 mil. Deixa eu ver aqui. Coloquei um zero a menos. 80 mil. É o inimigo agindo. E eu acrescento mais dois zerinhos. Isso. Metros quadrados. Então, essa é a área do terreno comprada. Cara, com certeza, olhando a resposta, só pode ser quanto? A letra A. 8 milhões de metros quadrados equivale a o quê? A 8 quilômetros quadrados. Por quê, pessoal? Está aqui, ó. Vamos lá. Analisando aqui as medidas. Quilômetro, hectômetro, decâmetro e metro. Então, de metro para quilômetro, teoricamente, nós andamos quantas casas? Três casas. Não é isso? Para a esquerda. Só que agora não é quilômetro. É quilômetro quadrado. Então, cada vez que eu ando aqui, na verdade, vale quanto? Dois. Cada casinha que eu ando, na verdade, eu não ando uma. Eu ando o quê? Eu ando o quê? Duas. A ideia é essa. Aí você vai somar os expoentes. Dois, quatro, seis. Então, de metro quadrado para quilômetro quadrado, eu não ando três casas. Na verdade, eu ando quantas? Seis. É só você olhar o expoente. É a técnica do expoente. Uma, duas, três. Opa! Na verdade, não. O inimigo agindo. Não é três. Você está pensando aqui. Caramba, é três, Marco? Não, eu não ando três casas. Aí você vai lembrar do expoente. Você vai sempre olhar para o expoente. Na verdade, eu estou andando quantas casas? Dois, quatro, seis. Eu estou andando seis casas. Aí, andando seis casas, vai dar oito. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Olha lá. Então, oito milhões de metros quadrados corresponde a oito quilômetros quadrados. Gabarito. Letra A. D. Aprovado no meu concurso. Obrigado ao meu concurso. Um pro recurso.